A hebraica de São Paulo lotou o salão nobre Mark Chagall para os serviços de Yom Kippur, o dia do perdão de 5.784. O salão nobre Mark Chagall foi transformado no Kotel, o Muro das Lamentações de Israel. A projeção mapeada deu um toque especial para o dia do perdão, o Yom Kippur de 5.784. Foram mais de 3.500 pessoas acompanhando o cerimonial. Depois da pandemia, esse foi o primeiro ano que todos realmente saíram de suas casas para rezar na sinagoga hebraica. Fernando, você transformou o salão Mark Chagall esse ano no Kotel, trazendo tantas imagens. Como que está sendo realizar mais um ano aqui? Estou muito emocionado. Eu acho que depois da pandemia, depois do que foi ano passado, que a gente já tinha retomado nosso movimento esse ano, não tenho o que falar. Eu acho que todos os nossos sócios de volta, convidados, muita felicidade. Que a gente tenha um ano lindo, repleto de muita felicidade, muita saúde. Que a nossa comunidade possa estar sempre junta, nosso clube e todos os nossos amigos. É maravilhoso. Minha comunidade unida, todo mundo aqui pedindo a Deus não só perdão, mas pedindo para Deus abençoar, proteger a gente com saúde, com alegria. Porque eu acho que todo mundo precisa, né? Isso não faz falta. E eu espero, ano que vem, ver esse salão cheio de novo. E essa transpiração de alegria por ter passado esse Yom Kippur, apesar de toda dificuldade do calor, ter passado com tanto calor humano aqui. Então, eu desejo um ano especial para toda a comunidade, seja a hebraica, a comunidade judaica, a comunidade maior. Entre rezas, reflexões e músicas com o coral, a cerimônia trazia paz nas palavras do Hazan, deixando o jejum de 24 horas muito mais leve. Do ano inteiro é um dos momentos mais emocionantes para mim. Eu que faço isso já há tantos anos, cada vez é uma emoção renovada. Então, ao me virar aqui para o público e ver essa sinagoga lotada deste jeito, eu só posso agradecer que Deus permitiu que eu estivesse aqui fazendo mais essa cerimônia. Primeiro de tudo, paz, harmonia, saúde, coisas boas e que os desejos mais íntimos de cada um neste ano se realizem. A cerimônia também recebeu a presença de políticos que vieram dar apoio à comunidade judaica como uma forma de agradecimento por tudo que os imigrantes fizeram na cidade de São Paulo. O prefeito dá uma palavrinha sobre o Yom Kippur para a comunidade judaica. Obrigado. Primeiro eu queria saudar o Shalom Brasil, que faz esse trabalho tão importante de comunicar, falar tudo da comunidade judaica. Esse dia é tão importante, o dia do perdão, o dia mais importante para a comunidade. Eu não poderia deixar de estar aqui para poder dizer do carinho da cidade de São Paulo, com essa comunidade que ajudou tanto a cidade a se desenvolver e que escolheu a cidade de São Paulo como um dos seus principais destinos. E que a gente possa ter o nosso nome gravado no Livro da Vida e que toda a comunidade judaica possa estar sempre progredindo, mantendo suas tradições. E fica aqui o agradecimento da cidade de São Paulo, essa comunidade tão importante. Primeiro de tudo, eu gostaria de começar pedindo perdão a todas as pessoas que eu eventualmente tenha magoado, falado alguma coisa errada. E obviamente é um dia de muita reflexão. Eu tenho aprendido muito estando junto à comunidade, muito, muito mesmo. Tem sido rituais muito interessantes, muito bonitos. E é um dia de muita reflexão. E para mim é uma honra, é uma enorme honra ser recebida na comunidade judaica aqui na hebraica. Eu sou muito bem recebida pela comunidade e isso me deixa tremendamente honrada. Então, queria desejar a todas as pessoas, todas as pessoas da comunidade que tenham Shana Tová e que todos sejam inscritos no Livro da Vida. A cerimônia foi emocionante para todos que estavam lá. O dia mais importante do calendário judaico mostrou união, trazendo a espiritualidade, a conexão com o judaísmo e a força de uma religião milenar, que é vivida até os dias de hoje com todos os preceitos. Por que o Yom Kippur é tão importante aqui na hebraica? Olha, o Yom Kippur é uma data muito significativa. É um momento marcante, onde a gente faz toda a reflexão do ano que passou e consegue se conectar com Deus, fazer com a família um dia para refletir. E aqui é sempre muito emocionante, o Gerson, o coral, é lindo demais. Não tem quem não se emocione, é muito gostoso. Eu fico muito feliz de estar aqui todo ano. E esse ano a gente teve a produção do Kotel aqui nas paredes. Foi uma decoração diferente, mas ficou muito aconchegante. A gente gostou muito. O que tentamos, ainda estou emocionado, espiritualizar cada vez mais. É um momento de introspecção profunda, Yom Kippur. O xofar que estremece e nos leva a uma revisão realmente sincera, autêntica, de nossas ações, tanto com Deus, como com nossos semelhantes, com nossos amigos, familiares, etc. O Kotel, alguns colocam um bilhete quando chegam em Israel. E como, até como falava Einstein, imaginação é mais importante que conhecimento. Então, tentamos imaginar que também estamos envolvidos aí com o Kotel e tem pedras que falam. É verdade que é São Paulo. Grande centro comunitário que reúne milhares de pessoas. Hoje, provavelmente, estamos com 3.500, 4.000 pessoas aqui. Só nesta, na ilha. E se somarmos de manhã, mais de 5, 6.000 pessoas, com certeza, já passaram por aqui. Katimato Vata, Deus. Há mais um ano comemorando Yom Kippur aqui na Hebraica. E esse ano lotado, como que está sendo? É uma grande emoção. De verdade, hoje eu me senti aqui, assim, coração trêmulo. Você olha para todos os lados, tudo lotado. Você fala, é uma pena que é uma vez por ano. Mas mostra a força da comunidade. Mostra que a fé existe. Mostra a necessidade de estar junto, de viver em comunidade. Podemos só agradecer a Deus, agradecer a todos. Que passamos mais um ano e estamos aqui firme e fortes. E se Deus quiser, vamos poder contribuir com essa força toda. Não só na comunidade judaica, como para São Paulo, Brasil. E que seja um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de alegrias. Que esse mundo, que esse ano, dá para nós, para o mundo inteiro, um pouco de mais tranquilidade. E vamos ter compaixão e ajudar um ao outro. Como que foi passar esse Yom Kippur aqui na Hebraica? Bom, aqui na Hebraica, Rosh Hashanah, Yom Kippur, para mim, nos últimos 15 anos eu venho sempre na Hebraica, maravilhosa, bem organizada. O Gerson cantando com coral, não existe igual. E o importante é paz, saúde e prosperidade para todo o nosso povo, que encontre um equilíbrio nas suas famílias. E o mais importante é estarmos juntos com a trinidade judaica. Né, Netinho? Michel, como que foi passar o Yom Kippur aqui com a sua família na Hebraica? Sempre é excelente, né? Você vê que realmente a comunidade está reunida aqui, né? Está todo mundo feliz, contente. E é uma oportunidade de reunir a colônia judaica nesse momento. Um momento voltado para Deus, para Shem. É realmente gratificante. Tchau, tchau.